Olá galera, meus amigos aqui no canal Cristina Amizade, hoje nós estamos aqui em maio todo dia Sabe, é uma coisa boba, parece que tem gente que vai falar, é boba, é coisa boba, nhenhenhenhen Tô nem aí, porque teve gente que veio lá naquela cozinha da minha mãe, lembra? Olha aí ó É essa cozinha que vocês estão vendo Pois é gente, minha mãe tem várias panelas de elétrica, de arroz, de pressão, enfim, um monte de coisa E aqui nós temos a panela elétrica de arroz E teve gente que falou, Adriano, ensina como que a gente faz arroz na panela elétrica Gente, é algo simples, mas tem gente que não consegue fazer, né meu amor? Então eu vou mostrar a minha maneira, o meu jeito de fazer esse arroz na panela elétrica, ok gente? Então vem cá, olha bem rapidinho Né, essa daqui é uma panela pequenininha, ela tem seis xícaras, cada seis xícaras, ok? Então, primeiro passo gente, eu vou colocar a água Olha só pra você ver, eu coloco uma quantidade Que na verdade, pra você fazer o arroz, você tem que fazer o que? Você pega, na hora que você colocar o arroz aqui dentro e jogar água A água só tem que cobrir o arroz, só por cima, nem um dedo É, coloca a água e cobre, eu vou mostrar pra vocês Tá? Então eu vou colocar mais ou menos a metade dessa baciazinha aqui Pra poder esquentar no micro-ondas Então a gente vai colocar aqui dentro no micro-ondas Eu coloco normalmente, gente, cinco minutos, ok? Enquanto isso, eu vou descascar O alho E colocar pra refogar Olha aqui Gente, aqui, olha, já foram cinco minutos, tá? Da água, olha só como vocês viram Ó, a água tá delando, ó Tendo até fumacinho Então, agora eu vou colocar, ó Vou espremer três dentes de alho Três dentes de alho aqui dentro Bora lá Pronto, gente, olha Eu já espremei os três dentes de alho Ah, Adriano, quanto de arroz você colocou? Gente, eu coloquei três copinhos E usei, na verdade, esse copinho Tá vendo, ó Aqui tá falando 80 Só não sei o que quer ser 80, né? Mas, enfim, é esse daqui Usei cinco, na verdade, desse copinho Três dentes de alho Colocar o ácido de azeite Mexa um pouquinho Pra poder misturar o alho com o azeite E limbo a panela E vamos esperar refogar Então, já refogou, olha bem Dá uma olhadinha Vê se vocês conseguem chegar em casa Ó, mexe um pouquinho Pra poder dourar um pouco mais, tá? Tá vendo esse arroz? Eu já lavei E deixei escorrendo aqui Deixar ele bem sequinho, tá? Mesmo se o arroz estiver falando assim Ah, já é lavado, escorrendo Não, eu gosto de lavar toda vez Olha a quantidade que sai de água Olha só Tá vendo? Fica mais gostoso ele lavadinho na hora Então, gente, aqui Eu vou colocar uma colher de sopa Não muito cheia De sal Que eu acho que já é o suficiente Coloco ali, olha só Tá vendo pra ver? Ó Misturo E vou colocar o arroz Olha aqui É super fácil, gente A mesma coisa que tá fazendo a panela Lá no fogo Mas eu acho que aqui É muito mais prático Aí eu misturo, ó Vem ver Misturo bem E vou deixar fricar um pouquinho Daí eu vou ligar novamente a panela Porque ela desliga automaticamente Ela fica naquele modo Aquecer somente Não cozinhar Tá? Então agora eu vou colocar No modo Cozinhar E vou deixar Daqui a pouco ela vai desligar E aí eu coloco a água E vou mostrar pra vocês Ok? Tá bom Bom, galera Aqui então já Foi pro modo aquecer Olha aqui, ó Então a gente fritou um pouquinho O nosso arroz E agora eu vou mostrar Colocando a água Porque eu acho que Aqui nesse momento, gente Mesmo lá no fogão É muito importante Você não colocar água fria E colocar somente Pra cobrir o arroz Senão vira papo Né, ó Vamos colocar uma quantidadezinha aqui E, ó Vê se vocês conseguem enxergar Tá vendo aqui, ó Aqui já Pra mim Já é o suficiente Olha aqui, ó Só mais uma gotinha Pronto Já é o suficiente Pra você cozinhar o seu arroz Agora eu vou então fechar Deixa cozinhar no tempo da panela E aí eu vou mostrar pra vocês Como ele vai ficar soltinho Saboroso Gostoso Ai, ai, ai E aqui nós estamos fazendo O feijão Que meu amor Mais logo Colocou Olha eu aqui E daqui a pouco Então a gente volta Pra gente poder saborear Esse arroz Feito na panela elétrica Que tem muita gente, gente Tem preconceito Não é verdade, meu amigo? Você conhece gente, né? Que tem preconceito De cozinhar em panela elétrica Gente, é uma besteira Sabe? É muito mais prático E tá certo Que você tem que tomar cuidado Com o consumo de energia Mas eu acho que é muito mais fácil Você fazer E já tem o tempo certinho É só você se adaptar A essa maneira prática De cozinhar na panela elétrica Eu não consigo, gente Juro por Deus Depois que eu comecei a cozinhar Na panela elétrica Eu não consigo mais fazer arroz No fogão Claro, se precisar fazer A gente vai fazer Mas eu aconselho Se você tem a sua panela E você não usa Ah, você tem, né? Tem! Então, gente Vou então usar Minha cunhada, por exemplo Eu tenho um monte de panela elétrica Que tá tudo lá De amostra Sabe? De enfeite Não é verdade, Alessandra? É, a José Pois é, gente Então daqui a pouco a gente volta Pra gente ver o nosso arroz Como ficou Beijo a fechar Bom, galera Se passaram 15 minutinhos E a panela já desligou Olha aqui Mostra aqui, meu amor Olha, eu vou abrir pra vocês Um, dois, três E foi Olha, gente Mostra bem aqui, meu amor Olha Ó, bem soltinho Tá vendo? Soltíssimo, gente Ó Tá boa Não é por nada, não Mas a panela é boa Então, assim Deixa esse preconceito de lado, né? E começa a cozinhar nessa panelinha Olha Olha, soltinho Aí vai, lógico Do arroz que você compra, Marca Agora vamos experimentar Vem cá, meu amor Já deixei separadinho aqui, olha Esse pratinho humilde pequeno Tá? Só vai ser o arroz pra vocês verem Ó Não vou colocar muito, não Vamos lá Olha, gente Olha aqui Tá dando pra ver, Anja? Olha Ele acha legal Sabe a resenha culinária Que eu gravo Tanto, tanto Gente Antes de eu experimentar rapidinho Lila Lila você, minha linda Ó Vou colocar aqui do ladinho A foto dela Lila, minha linda E também o link do canal dela Que também tá fazendo aniversário Né? Parabéns desde já Então assim Eu quero convidar você Minha querida A gravar um vídeo Deixa eu ver Aliás Eu vou tentar Vou jogar dois E aí você escolhe O que você prefere Dá pra você gravar Eu gostaria muito De ver você gravando Um vídeo culinária Tá? Mostrando uma receita sua Ou uma receita que você gosta muito Sabe aquele prato gostoso? Ou doce, salgado Não importa Né? E também uma tag Eu gostaria muito Que você gravasse Aquela tag Que eu postei esses dias 50 perguntas Em 5 minutos Eu gostaria muito De ver Porque você é super calma Eu queria ver Um outro lado seu Sabe aquele lado Mais louco Mais doido Assim? Pois é Então Desde já Parabéns O link galera Do canal da Lila Vai estar aqui Olha Na descrição desse vídeo Pra você conhecer Essa linha maravilhosa Que grava vários vlogs Que mora na Suíça Oh meu Deus E a prima de quem? Da Genima É A nossa amiga Do grupo das YouTubetes Então Lila Mais uma vez Parabéns Tá? E fica aí então A sugestão Pra você gravar Esses vídeos No mês do aniversário Do seu canal Bora experimentar Gente Ó Soltinho Tá dando pra ver? Com isso Espero espiar um pouquinho Né? Então vamos lá? Meu amor Ó Vou dar um pouquinho Pro meu amor Tá? Pera aí Não vai ver não Pera aí Rápido a boca Segura a câmera Com uma mão só Vai E aí? E aí? Gente Esse é o mais Do meu dia Amanhã Eu vou de volta Com uma dica De culinária Dica sei lá Do que Matéria Com uma Sei lá Enfim Que não se esqueça Você é capaz Você tem valor Não pode ajudar Nem participação E se você gostou Deste vídeo Gente Por favor Dá ok Se inscreva Aqui no canal Compartilhe com seus amigos E vamos continuar Nessa vitória maluquinha Do mais anderen Quem apareça E aí? E aí? Tchau E aí? Tchau E aí E aí? Obrigado.